Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, a todos os professores que se encontram aqui nessa noite. O que me traz aqui, na noite de hoje, é falar de uma importante conquista para, primeiro, lembrar que, na semana passada, tivemos os 50 anos do CEMEI Odete Conte. Muitos que eu vejo aqui, nesse dia, fazem parte daquele CEMEI. Não só falar da passagem desse dia tão importante, que foi o primeiro CEMEI aqui do Inundatório, mas também lembrar da importante conquista que tivemos. Através de um pedido meu, para o deputado Alexandre Cury e deputado Valdir Rossoni, aquela instituição hoje está recebendo 300 mil para sua ampliação. A gente sabe da importância que tem, nos dias de hoje, lugares para as mães deixarem seus filhos, porque, senão, as mães não conseguem trabalhar. Isso foi uma vertente que, desde o começo, eu tive preocupação e espero, não só essas quase 100 vagas conquistadas com esse recurso, mas espero também, até o final desses quatro anos, quase zerar essa fila com a possibilidade do prefeito ver a nossa intenção e fazer com criar novas vagas nesse sentido. Também quero falar, no dia de hoje, que professor é vocação, que a gente tem que valorizar mesmo os professores. E nada mais certo do que escutar vocês estarem buscando o que vocês têm de direito, e o prefeito, com certeza, sempre está aberto e vai resolver a situação. Também quero falar de um projeto de lei que hoje está entrando na primeira votação. Um projeto de lei que denomina a farmácia central como Ville Carlos Junck. Eu quero ler um pouquinho sobre a história desse honrado senhor. Ville Carlos Junck era filho de Ville Carlos Junck, Frederico Junck e Holanda Edenar Junck. Nascido em 18 de maio de 1934, em Porto União, Santa Catarina, formado em farmácia pela Faculdade de Medicina e Universidade Federal do Paraná, em 1956. Carlos Junck, desde 1957, foi professor e diretor dos colégios, a exemplo, Cide Gonzaga, São José e Túlio de França. Foi também docente no primeiro curso de aperfeiçoamento do ensino médio. Secretaria de Educação do Estado do Paraná, União da Vitória, 27 de outubro a 1 de novembro de 1969. e docente de citologia normal e anormal no curso de atualização de hemotografia. Recebeu a comenda do mérito farmacêutico no Conselho Federal de Farmácia, diplomado em 20 de janeiro de 1905, em Brasília, Distrito Federal. Foi membro de 12 entidades profissionais, sendo duas internacionais. presidiu ainda a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, no período de 2000 a 2004. Com frade e inteligente da ALVE, Academia de Letras do Vale Iguaçu, sempre que possível participando do trabalho em alguma entidade local. Autor de alguns artigos e livros publicados, ou não sob a sua área, inclusive com as suas iniciais pesquisas, a exemplo de teses de gravidez, onde na época recursos técnicos eram disponíveis, eram muito reduzidos. Sempre apaixonado pelas causas e atividades militares e patriotas, ativamente como oficial da reserva. Recebeu o título de cidadão honorário em União da Vitória. E era normal entre inúmeros usuários que aguardavam a sua vez para atendimento. Presenciar diariamente a chegada doutor Vilinho, sempre bem disposto e atencioso para realizar o verdadeiro papel do alfetrião na recepção de sua clientela. Acredito que nada mais justo e honroso do que dar esse nome à farmácia popular, à farmácia central. E peço que todos o apoio para ser votado a favor desse projeto. Só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada e boa noite. Obrigada e boa noite.